A CIDADE NO BRASIL Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Teus asas, suba seu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes, você pode quebrar As barreiras, você pode ultrapassar E vencer Campeão, vencedor Deus asas, Deus asas, faz teu povo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de vento Te mostra o teu valor Campeão, vencedor Deus asas, 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 Deus Amém. Amém. Meu grande eu sou, eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor. Meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti, eu não vivo sem Ti, sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro.